Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480-0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia A questão de hoje é a seguinte Em que desporto se destacou o Joaquim Agostinho? Terá sido no futebol? Terá sido no handball? Terá sido no ciclismo? Ou terá sido no basquetebol? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul Ou então, uma ressonância quântica magnética na clínica? Seja saudável Partecipe, conte consigo A resposta correta é ciclismo Joaquim Agostinho, natural de Torres Vedras Foi um conhecido ciclista português Sendo considerado até o melhor ciclista português de todos os tempos Notabilizou-se na volta à Espanha Onde obteve a camisola amarela por vários dias Assim como um segundo lugar na volta final E também se notabilizou na volta à França Acabou por perder a vida prematuramente Numa volta ao Algarve Onde caiu numa etapa devido ao facto de um cão se ter atravessado na rua Tendo falecido então apenas com 41 anos Muito obrigada por participarem Conto convosco novamente amanhã para um cão sabe mais Saiba mais, desafie-se e aprenda mais Até amanhã A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche Ressonância quântica magnética Nutrição específica Suplementos alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação capilar Solário Manicure Consultas de psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 919168825 308約 203約 Entregulada 2116 werde